Fala galera, boa no nosso canal, tudo bem com vocês pessoal? Vamos dar uma volta aqui na praça de eventos, cidade que é acima de dentro Já voltaram aí aos trabalhos nos quiosques aqui da praça pessoal Ficou um tempinho aí parado a construção Tá construído né, mas digamos que dá o acabamento né Aqui nos quiosques da praça de eventos Vamos se aproximar lá, mostrar pra vocês A galera tá trabalhando ali na parte de trás Na creche, recentemente a gente deu uma passada aí também Mostrando como tá o andamento da creche Realização do governo da Paraíba aqui Na cidade de Cacima de Dentro Praça de eventos aqui, olha só Vamos fazer um pequeno tour aqui pra vocês Que ao lado tem essa construção, olha Não sei exatamente o que vai ser aí Aqui na frente também tem um Segundo as informações ali na frente É uma construção de um colégio, uma creche, sei lá Algo relacionado à escola né Depois tá ensolarado Hoje tá bom pra Jogar as roupas Ficou um bom tempo aí Chovendo acho que uns seis dias, cinco dias chovendo Tinha gente que já tava mofando roupa, viu Não vou meter Vai em casa mesmo O carro não se vê Tava se vendo doida Sem poder lavar a roupa E as roupas tudo lá Aquele mói Os caras estão trabalhando ali na creche Trabalhando ali a tudo vapor Reforçando aí Recentemente a gente tem uma passada ali na Essa construção É a creche primeira infância né Os quiosques A gente tá modelando aí Dando os últimos acabamentos Os últimos detalhes Olha só Vocês viram que colocaram A bancada aqui ó Cerâmica Aí são o que? São quatro né Quatro os quiosques Esse daqui Vocês viram que ainda não colocaram a cerâmica não Acho que é bem naquele da frente aqui Algum desses dois aqui ó Os pessoal tava aqui trabalhando Rapaz ali Olha foi nesse mesmo Rapaz ali tá dando o último retorque Olha só Dá uma passada aqui no outro Aí desde o início aqui que foi Dado o início aqui da construção dos quiosques A gente tá por aqui registrando Entregando a atualização E chegou mais um dia de atualização aí pra vocês Aqui tá a placa da Construção da Praça de Eventos Vem ali na frente da construção Da creche primeira infância tipo B Mais uma obra do governo da Paraíba Cholando Isso que a máquina tava passando aqui Pois é pessoal Os quiosques Tão assim viu Galera eu voltar aí Trabalho por aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lembrando a galera que em breve a gente vai estar Fazendo um videozão top pra vocês Entregar a atualização lá No campo de futebol Lá em Logradouro, nosso distrito Que um dia a gente está lá entregando a atualização pra vocês Caso você não Ativa aquele velho sininho Se a gente não ativou pra Youtube Entregar nossos videos aí pra vocês Vamos pessoal voltar aí A trabalhar aqui nos quiosques A gente vai estar entregando a atualização pra vocês Fica na expectativa aí E assim vou encerrando Esse video, se você gostou já deixa o like O like maroto pra nós Vai se inscrevendo aí no canal Os banquinhos aqui Os equipamentos pra fazer exercícios Esses equipamentos aqui são bons Esses aqui Vou procurar mais Entre esses Se a preguiça não bater Se a preguiça não bater, né? Até aqui Obrigado.